Você precisa conhecer essa sorveteria de divertidamente. Pra quem ama esse filme da Pixar assim como eu, esse é um lugar perfeito pra tomar aquele sorvetinho no meio do dia. Essa é a Joyful Sweets e assim que você entra na sorveteria, já tem alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho todos lá pra te recepcionar. Eles têm mais de 40 sabores de gelatos e sorvetes. E inclusive tem sorvete vegano também. Eles têm várias sobremesas inspiradas no filme com as 5 emoções. Também tem macaroons, brownies, trufas e doces super especiais. E se você, assim como eu, não gostar tanto de sorvete, ainda tem pipoca de vários sabores. Fala se essa não é a sorveteria mais linda que você já viu. Comenta aqui se você já conhecia e qual doce você comeria primeiro.